Paulinho Produções O Espírito do Momento Samba, junto com as amiga vai dançar na cara da inimiga vai Samba, junto com as amigas vai dançar, na cara da inimiga Quem que a gente causa? Quer pisar? A gente pisa Quem que a gente causa? Quem olha o nosso bom de pira Quem que a gente causa? Quem olha o nosso bom de pira vai dançar Samba, junto com as amigas vai dançar, na cara da inimiga vai Samba, junto com as amigas vai Dança, na cara da inimiga vai Que tiro foi esse? 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 Que tal arrasa? Samba, junto com as amigas vai Dança, na cara da inimiga vai Samba, junto com as amigas vai Dança, na cara da inimiga vai Que caça a gente causa, quer pisar a gente pisa Que caça a gente causa, quem olha o nosso bom de pira Que caça a gente causa, quer pisar a gente pisa Que caça a gente causa, quem olha o nosso bom de pira vai Samba, junto com as amigas vai Dança, na cara da inimiga vai Samba, junto com as amigas vai Dança, na cara da inimiga vai Loteria, pimenta doce Tá fechado com a Clubs Produtora